Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Hoje vamos conversar com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, sobre os impactos da pandemia de coronavírus no agronegócio brasileiro. Obrigada pela entrevista, ministra. Olá, Márcia. Um prazer poder falar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Ministra, o agronegócio é responsável por 22% do PIB brasileiro. É um setor que não pode parar, que garante o abastecimento de quem está internado no hospital, quem está trabalhando, quem está em casa conseguindo cumprir o distanciamento ou o isolamento social. Como que está essa questão, ministra? As pessoas precisam se preocupar com o desabastecimento. Como que está essa situação no agronegócio? Olha, o Brasil é um país que é o celeiro do mundo. Quando a pandemia chegou ao Brasil, nós estávamos em plena colheta da safra, da maior safra que o Brasil já colheu. Uma safra recorde. Aproximadamente 250 milhões de toneladas foram colhidos e já estão armazenadas. Embarcando para os portos, chegando às fábricas de processamento. Enfim, a nossa preocupação no primeiro momento foi para que esse setor não parasse. Não tivesse nada que interrompesse da porteira para dentro, que era a colheta. Da porteira para fora, que nós tínhamos aí um problema muito preocupante, que era a logística. Como é que os caminhoneiros iam ir e vir com a quarentena, com as pessoas em isolamento. Então, nós tínhamos essa preocupação. Rapidamente, nos articulamos com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Saúde, para saber o que é que nós precisávamos fazer para dar segurança às pessoas que estavam trabalhando. E fizemos algumas modificações em legislação para que os serviços essenciais e que a agropecuária, todos os setores estão dentro desses serviços essenciais, para que a gente desse conforto, segurança às pessoas, mas que não fosse interrompida nenhuma cadeia produtiva neste momento. Por quê? Como você bem colocou, nós não temos como deixar de alimentar as pessoas. Nos hospitais, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão trabalhando, porque alimento de qualidade é saúde, ajuda na saúde. E também é paz social. Você imagina faltarem alimentos neste momento na prateleira dos supermercados. Então, essa era a grande preocupação e responsabilidade desse Ministério, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Então, abastecimento hoje, todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse Ministério. E as pessoas fiquem tranquilas, por quê? Porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população, para que ela seja abastecida com fartura e também para que a gente possa ser um parceiro seguro, porque o Brasil, sendo essa potência alimentar de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais. Claro que, primeiro, a gente olha o abastecimento interno, mas, graças a Deus, as coisas caminham muito bem e nós estamos também podendo exportar e cumprindo o papel fundamental do Brasil de também alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo. Agora, Ministra, a senhora comentou sobre esse recorde de safra, a safrinha também caminhava para um recorde. É uma tendência que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, de safras recordes. E eu queria saber com a senhora como está a questão do escoamento, esse trabalho com o Ministério da Infraestrutura, para garantir que essa safra recorde, que toda essa produção chegue até os portos, seja exportada, chegue nas cidades, enfim, chegue na mesa de quem vai consumir. Exatamente, no final é na mesa. Nós, no primeiro momento, nós tivemos problemas, porque os caminhoneiros não tinham postos de gasolina, enfim, para parar, borracheiro, enfim. As atividades que eles precisam para fazer esse escoamento e essa distribuição, realmente, num primeiro momento, nós tivemos problemas. Mas foi rapidamente resolvido e hoje eles estão trabalhando, resolvemos nos portos, nos pátios das empresas que compram esses produtos e precisam transportar até as cidades ou até os portos, arrumando EPI, eles precisavam de máscara. O ministro Tarcísio também pediu uma prioridade para que eles fossem vacinados contra a gripe H1N1, porque é mais uma segurança, banheiros nas estradas com higiene, enfim, foram feitos protocolos. Aqui, e isso está funcionando bem, aqui no Ministério da Agricultura, nós também temos preocupação com alguns setores que têm mais funcionários, mais pessoas trabalhando juntos, como os frigoríficos. Então, imediatamente, nós criamos um grupo aqui para gerir a crise, montando protocolos juntamente com a iniciativa privada, para que nós possamos minimizar os efeitos do coronavírus, que a gente está vendo, está chegando, vai chegar nos lugares, é impossível conter esse vírus, nós vimos que ele já se espalhou por todos os estados brasileiros, uns mais, outros menos. Então, a nossa preocupação hoje é esse acompanhamento, monitoramento diário. Todos os dias nós fechamos aqui relatórios que vêm dos nossos fiscais, era uma outra preocupação, porque nós precisamos manter não só o abastecimento, mas o abastecimento de qualidade, o abastecimento que nós, do Ministério da Agricultura, precisamos fazer essa fiscalização para que eles cheguem, sejam alimentos realmente seguros para a população. Então, nós temos aí muitos fiscais do Ministério da Agricultura, na ponta, no campo, fazendo essa fiscalização, essa vigilância da qualidade dos produtos que os brasileiros têm na sua mesa e também os produtos que nós exportamos aí para mais de 60 países no mundo. Ministra, talvez as pessoas não tenham a noção exata da quantidade de pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva, como a senhora disse, da porteira para dentro e da porteira para fora. Como que está esse cuidado com os trabalhadores? Tanto quem está na colheita, quem está da porteira para dentro e para a porteira para fora. Nós fizemos umas cartilhas com um protocolo para quem está colhendo. É claro que quem está no campo tem uma vantagem maior, porque não tem aglomeração. Aquele que está dirigindo uma máquina, ele está sozinho dentro da cabine do trator, ou enfim, o que não tem dirigindo esse trator, é um acúmulo menor de pessoas. Você está no campo, ao ar livre. No Brasil, nós temos um clima tropical com o sol, às vezes chove, mas temos sol. Nós estamos em um período agora entrando na seca. Enfim, então nós fizemos protocolos para dentro da porteira. Nós fizemos junto com a iniciativa privada. Claro que isso é uma sugestão, isso não é uma obrigação. A gente espera que todos leiam e que tenham consciência. A gente sabe que tem que usar máscara, a gente sabe que tem que lavar as mãos, a gente sabe que quando a gente vai numa aglomeração, quando volta para casa, tomar um banho. Enfim, as coisas de higiene que são muito importantes nesse momento para todos, não só para o campo, mas para todas as pessoas. Nós fizemos também, era uma grande preocupação, alguns setores sofrem mais. Então, num primeiro momento, quais foram os setores mais vulneráveis? O pessoal de hortifruti. O impacto foi muito grande, porque num primeiro momento, fecham os mercados de produtor, fecham as feiras livres, fecham os bares e restaurantes onde se entregam esses produtos perecíveis praticamente todos os dias, que se produzem e se faz essa distribuição. Então, tem alguns setores que realmente foram mais impactados, ainda estão sendo, mas no primeiro momento foi assim um choque. Hortifruti, grangeiros e também leite e flores e depois pescados. Então, foi mais ou menos nessa ordem. As flores é um setor que, muito organizado, um setor que, além de fornecer, você imagina, os eventos estão todos cancelados. Dia das Mães. Dia das Mães. Enfim, então, esse setor, casamentos, tudo foi cancelado. Então, esse setor está muito impactado, tanto internamente quanto também na área internacional, porque a gente também exporta flores bastante. Esse setor é exportador. Então, esse setor tem que ser atendido. Então, e o hortifruti também, cada um com as suas peculiaridades e as suas necessidades, que nem sempre são as mesmas. E depois a pesca. A pesca também, você não tem, o brasileiro não tem muito hábito de comer o peixe em casa. Geralmente, a não ser quem é da costa, que mora na costa, no interior as pessoas não têm muito hábito. Você come mais peixe, camarão, lagosto em restaurantes. Então, também foi um impacto enorme. Então, nós estamos trabalhando prorrogação de crédito, de financiamento para esses setores. Nós estamos trabalhando, vendo se a gente consegue linhas novas para que, de armazenamento. Nós já temos uma linha já aprovada no Conselho Monetário e que a gente já tem notícias que as cooperativas, as agroindústrias, as cerealistas já estão tomando até 65 milhões teto. Você pode tomar de 500 mil, enfim, do que se precisar. Dependendo do tamanho da sua empresa, um teto de 65 milhões para que essas empresas possam ter capital de giro para armazenar. Nós temos aí problemas com o setor de leite. O pessoal que faz queijo, mussarela, aquele queijo artesanal que a família faz, que é uma coisa muito da agricultura familiar. O Brasil aí tem se desenvolvido muito, ganham aí prêmios internacionais. Então, esse pessoal também, no primeiro momento, teve muita dificuldade. Hoje tem dificuldade, mas as coisas estão se acomodando, novas maneiras de comercialização estão sendo feitas, via internet, entregas, enfim. As coisas estão... Nós vamos ter... Toda crise é muito ruim, mas você sempre tem novas ideias, acontecem novos inventos, enfim. Então, eu acho que nós vamos ter muitas coisas que ficarão depois da crise, que tiveram que ser reinventadas nesse momento, principalmente na comercialização. Ministra, pelo que a senhora comentou, vocês já tiveram essa preocupação, mas eu queria que a senhora frisasse quais políticas foram tomadas para esses trabalhadores desses setores mais afetados, como a senhora disse. Produção de leite, rosas, são setores organizados. Quais as políticas que foram tomadas? A senhora cita algumas, tem alguma coisa que a senhora possa acrescentar para a gente? Sim. Primeiro, nós fizemos uma resolução, junto com o Ministério da Economia e com o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, para que todos os setores da agropecuária pudessem ter os seus financiamentos prorrogados, as suas parcelas prorrogadas até 15 de agosto. Então, quem tem parcelas que venceram de janeiro até 15 de agosto, podem pedir ao banco essa prorrogação, tanto no custeio, quanto no investimento para todos os setores. Outra coisa, mas precisa ser pedido, não é automático, você precisa informar o banco que você não vai fazer esse pagamento agora. Aí, a outra medida foi essa dos 65 milhões para atender cooperativas, agroindústrias, que passam por um momento de dificuldade. Uma outra coisa que foi editada e uma medida provisória para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e isso vai principalmente para aquela pequena agricultura que são os mais vulneráveis. Então, é a compra desses alimentos para que isso não tenha uma interrupção e que não cause o problema de renda, que essas pessoas que estão já... Porque esse programa é um programa que já existe, mas foram colocados 500 milhões agora e já tinham sido colocados no primeiro momento 100 milhões. Então, são 600 milhões para atender. Então, associações, pequenas cooperativas familiares, então esse pessoal que faz queijo, que faz iogurte, que entrega nas escolas, enfim, que a prefeitura compra. Então, 220 milhões para as cooperativas e associações, 130 milhões para, num termo de adesão dos estados e prefeituras, que compram também desses pequenos produtores e para o leite, mais 150 milhões para atender a cadeia de leite. Então, esse dinheiro deve estar sendo, essa foi assinada ontem e nós teremos agora esse dinheiro disponível. Eu imagino que já nos próximos dias, no início de maio, esse dinheiro já deve estar operacional. Nós estamos agora também estudando o próximo plano safra e o nosso pedido é que ele seja maior, porque nós sabemos que a atividade agropecuária, ela será uma das primeiras que pode fazer esse, retornar depois, pós-coronavírus. Essa é uma atividade que o Brasil sabe que vai ser o motor dessa, a alavanca desse novo momento pós-coronavírus. Nós temos aí o setor sucro-alcooleiro, que vem sofrendo também, que nós estamos aguardando uma medida, trabalhando junto com a economia, é um setor que emprega muito, são mais de 750 mil empregos diretos, são mil e tantos municípios que vivem da atividade canavieira. Então, nós temos aí um programa que está sendo trabalhado a seis mãos, na verdade, é o Ministério da Economia, das Minas e Energia e da Agricultura. Nós estamos trabalhando juntos para atender esse setor e não deixar, na verdade, assim, nós não queremos que nenhum setor sofra interrupção desse elo dessas cadeias organizadas. Isso seria muito ruim para o país. E outras coisas que nós estamos verificando ao longo desse tempo difícil, desse momento adverso que nós estamos passando, para que a agropecuária continue trabalhando, não tenha nenhuma interrupção nessas cadeias, para que a gente realmente faça a retomada que esse setor será um dos que sairá na frente. E no próximo bloco, você vai conhecer mais medidas do governo federal em relação à pecuária e agricultura. A gente volta já. E continuando nossa série de reportagens e de entrevistas sobre o trabalho do governo federal em relação à pandemia de covid-19, hoje eu converso com a ministra Tereza Cristina de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, ministra, a agricultura pecuária é muito importante na balança comercial, sempre foi de um impacto muito grande, como cuidar para garantir as exportações, para a gente não perder esse mercado exterior tão vasto? Eu acho que está aí, num momento como esse, é até difícil você falar em oportunidade, mas a gente tem que pensar que nós vamos vencer esse momento. O Brasil tem 212 milhões de pessoas que precisam de emprego, que precisam de alimentos. E o Brasil, talvez seja o país dos países todos, o que tem mais o que entregar para esse futuro. Nós temos terras, porque nós somos, o nosso tamanho é de um continente. Nós temos água para a agricultura, que isso é muito importante. Nós estamos vendo a Austrália. Nós estamos aí, às vezes, com o foco, é só para o problema do coronavírus. Mas nós temos a Austrália passando por uma seca monumental e não acabou, está acontecendo. Então, tem outros países com problemas de pessoas de ir e vir por causa do vírus. Então, você juntando e fazendo uma radiografia do que está acontecendo no mundo, você vê que o Brasil é, talvez, o único país que tem terra, água, tecnologia, mão de obra, é para poder dar esse salto e abrir novas oportunidades na agropecuária, ajudando a economia nossa e também fornecendo comida para muitos países que têm uma preocupação enorme. Países que não são produtores, são importadores de alimentos. Então, essa é uma oportunidade enorme. E é para isso que nós temos que trabalhar, para ter mais crédito, crédito com juros que caibam na economia, na agropecuária, que não sejam juros muito altos, que sejam compatíveis com a atividade agropecuária, para que o Brasil possa ser o celeiro do mundo, que todo mundo diz que nós somos e seremos no futuro. Nós temos aí, pela FAO, o Brasil tem que produzir 40% mais dos alimentos produzidos hoje para alimentar o mundo até 2050. Nós podemos fazer antes disso, se nós tivermos planejamento, porque nós temos todas as condições de fazer. É claro que precisamos trabalhar a infraestrutura, que é uma coisa de mais médio prazo, mas é para isso que o governo brasileiro, esse governo, tem olhado atentamente, fazendo as coisas em conjunto, não isoladas. Então, nós precisamos de mais portos, precisamos de ferrovias, é isso que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo para ajudar não só a agricultura, mas para a agricultura é fundamental que essa infraestrutura seja melhorada, adequada, modernizada, para que o escoamento e o custo de produção também possam garantir essas exportações em maior volume e para um maior número de países. Ministra Tereza, em relação à pandemia da Covid-19, houve um trabalho, teve que mudar alguma coisa em relação às barreiras sanitárias, teve que aumentar as barreiras sanitárias? Não, o Brasil tem uma legislação sanitária muito atual, muito modernizada. O que nós não podemos é deixar de fazer a fiscalização e dar segurança para aqueles países que importam comida do Brasil, que importam produtos do Brasil, que nós estamos fazendo isso de maneira eficiente dentro da nossa legislação. Mas não tenho dúvida que esse será um dos temas pós-coronavírus muito debatidos e de preocupação não só nossa, mas do resto do mundo. Que alimento eu estou utilizando? De onde vem? Qual a origem? Por quê? Porque esse coronavírus, ele trouxe uma discussão maior desses, a gente chama de mercados molhados ou wet markets, que existem no mundo e que não tem, às vezes, a higiene suficiente que é necessária. Mas o Brasil, como ele trabalha com cadeias produtivas no setor de proteínas animais, talvez a gente seja em volume e na qualidade, na sanidade, nós sejamos aí um dos, não vou dizer que nós somos os melhores, mas a gente está no topo dessa cadeia. Na parte aí, da parte vegetal, também nós temos aí um acompanhamento muito rígido. Nós seguimos as regras e os limites de resíduos da FAO e dos animais na OIE. Enfim, nós temos aí ferramentas e seguimos protocolos internacionais que são muito rígidos e o Brasil sempre foi muito cobrado por isso, porque nós crescemos muito e a gente acabou incomodando o mundo, então, nós sempre fomos muito cobrados nos nossos produtos na área internacional para estarmos dentro desses protocolos. Agora, cada vez a gente vai ter, essa será uma preocupação maior do mundo a respeito da qualidade dos alimentos, da segurança dos alimentos consumidos. Agora, ministra, sobre o setor sucro-alcooleiro, o que é importante tanto na matriz energética, também na questão da alimentação, do açúcar, enfim, quais são as medidas para esse setor específico não ser tão afetado com a pandemia? Esse setor, ele tem uma situação inusitada, a gente chama de tempestade perfeita. Primeiro porque com o recolhimento das pessoas, você teve aí uma demanda, muito menor do que a normalidade. Então, em torno de mais de 40% de demanda a menos. Segundo, você teve aí, no meio dessa pandemia, nós tivemos aí uma briga, vamos assim dizer, uma discussão entre Arábia Saudita e Rússia, que trouxe também os preços internacionais do petróleo, jogou lá para baixo. Nunca tivemos preços negativos. Nós temos aí um problema de como o mundo todo está passando por um sistema de quarentena, o que está acontecendo? Também a demanda lá fora por etanol, por gasolina, enfim, por combustíveis, diminuiu muito. Então, hoje nós temos excesso de gasolina aí no mundo, nós temos excesso de etanol, porque já vinha, os Estados Unidos já tinha um excesso de oferta no passado. Então, a crise ficou mais do que perfeita. Então, nós tivemos demanda, preço baixo, abaixo do preço de produção do etanol. E esse setor também tem o momento da sua colheta agora. Então, coincidiram três fatores que levaram o setor a uma crise enorme. E é por isso que o governo tem que atender esse setor para que ele não tenha essa interrupção, que eu disse, dos elos da cadeia. Aqui no Ministério da Agricultura, a nossa preocupação é com a cana plantada, que isso é agricultura. Mas a cana, ela precisa ser colhida nesse momento e você tem a cana um problema, porque você tem 48 horas depois do corte para você transformá-la em açúcar, etanol e energia. Então, se você diminuir a colheta, você vai afetar a quantidade de etanol, de açúcar e de energia. Essa matriz, ela é a segunda mais importante. Depois dos hidrocarbonetos, que vem aí do petróleo, a matriz energética, a segunda mais importante em fornecimento de energia é esse setor. Então, a preocupação é com o todo e é por isso que existe o empenho desses três ministérios para resolver o problema de estocar esse produto e de pagar por esse estoque, porque quem colhe a cana, a usina precisa que a cana seja colhida e ela precisa pagar o seu fornecedor, que tem os seus empregados. Enfim, é uma cadeia e que se você tiver alguma coisa, algum elo interrompido, você rompe um negócio enorme e você vai causar desemprego, você vai causar a diminuição dessa matriz energética, que vai estar produzindo menos. Então, é um problema complexo, mas que o governo precisa ajudar nesse momento para que essa cadeia, daqui a pouco, volto a insistir, nós vamos sair dessa crise e nós precisamos dessa cadeia funcionando perfeitamente. Eu acredito que esse é o desejo de todos nós, que a gente saia dessa crise, que esse momento passe. Ministra Tereza Cristina, muito obrigada pela sua entrevista. E eu é que te agradeço, Márcia. Foi um prazer conversar com você e, principalmente, poder informar as pessoas que vão nos assistir sobre o que acontece nessa área de agropecuária e abastecimento. E se você quiser, você pode rever essa e outras entrevistas. Acesse nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia e o Brasil continue em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto